Não tinha porquê você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Pra que mexer num coração que tá quer Pra brincar, pra usar E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor Joga pra cima, bala se pá Eu disse eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer Olha não tinha porquê você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Pra que mexer num coração que tá quer Pra brincar, pra usar Mas eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer E só sossegou quando me viu sofrer A safadão Levin do Maraguá, primeira coisa linda Copa lindo, meu Deus Alô, Mauro Correiro O Átila Safadão, o Diegão Camarote Shows Lua Promoções Uh!